Olá pessoal, o De Olho nos Bichos está começando! Hoje você vai saber como a medicina alternativa pode ajudar na recuperação de animais. Também vai ficar por dentro dos acontecimentos da escola de veterinária no mês de novembro. Não saia daí, o De Olho nos Bichos está no ar! Os tratamentos alternativos em cães têm sido cada vez mais indicados pelos veterinários. Hoje vamos mostrar como a fisioterapia pode auxiliar e diminuir o tempo na recuperação de lesões. Veja na matéria! A fisioterapia para cães é um procedimento recente em Belo Horizonte e na maioria dos casos é usada em processos pós-cirúrgicos, como nos conta essa especialista. Dependendo da cirurgia a gente começa primeiro no tratamento de dor, para tentar restabelecer, para ele começar a permitir um trabalho mais intenso muscular. E aí, à medida que vai evoluindo, a gente começa o trabalho de mobilidade, de atividade física, o fortalecimento muscular. Em alguns casos, pode-se optar por fisioterapia ao invés de cirurgia. Foi o que aconteceu com o Bebel, que fraturou a bacia após ser atropelado. E com o Troy, que rompeu os ligamentos de uma das patas traseiras. O Troy, devido ao piso e escorregadilho, ele caiu e rompeu os ligamentos cruzados. Aí, um cachorro ficou com três pernas, não teve recuperação. Aí, devido a gente descobrir a fisioterapia, ele veio se recuperando muito bem. Hoje, ele apoia as quatro patas. Nós compramos dez sessões. Já é nas sétimas sessões, mas na terceira sessão, ele já estava apoiando a perna. E ele já está na sétima sessão, ou seja, falta três ainda. O resultado foi muito bom até agora. Existe toda uma conversa com o ortopedista, onde eles vão definir qual é o melhor caminho a se seguir. E aí, a gente discute se existe ou não a possibilidade de ter essa recuperação, mesmo sem a cirurgia. Outro procedimento muito importante é o condicionamento físico. Porque, além de promover o bem-estar ao cão, previne a obesidade, pode gerar uma série de outras doenças, como artrose, problemas cardíacos e respiratórios. Porque não depende simplesmente do veterinário, não é um tratamento que você dá um remedinho e melhora. Depende muito mais de trabalhar a cabeça do proprietário e ele entender que esse problema pode gerar uma série de outros problemas. Como problema cardiológico, problema de artrose, problema respiratório, uma série de problemas. Então, assim, o proprietário tem que entender que é uma doença para ele conseguir começar a tratar. O tratamento é baseado em uma alimentação regrada, com volume e horário determinado e, quando possível, associar a atividade física. Nos dias 9 e 10 de novembro, a Escola de Veterinária da UFMG promove o 5º Simpósio Nacional sobre Produção e Gerenciamento da Pecuária de Corte. O objetivo é capacitar e aprimorar profissionais, alunos e produtores rurais que atuam na cadeia produtiva da carne. Mais informações estão disponíveis no site da Escola de Veterinária, na sessão de cursos e eventos. Será que você sabe tudo sobre o mundo animal? Confira seus conhecimentos no nosso quiz! Qual animal tem o menor cérebro? Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais! Até já! Conhecimento e Cultura UFMG 2012 Conhecimento e Sustentabilidade 15 a 19 de outubro Acesse ufmg.br Barra Conhecimento e Cultura Crack Destroy Crack Destroy Nunca experimente Por que as pessoas se unem? Para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Brasil e o Volcadém! Fábrica Verde apresenta Jaguatirica Nome científico, Leopard dos Pardales. Não, não tem nada a ver com os pardais. Embora pareça voar quando salta, a Jaguatirica é da família das onças, a prima menor desses grandes felinos. Um animal que adora subir em árvores, consegue passar entre troncos e galhos com a maior facilidade. Difícil mesmo é se equilibrar na corda bamba do desmatamento. É que o ser humano tem ameaçado a vida do felino com a destruição do seu habitat. A Jaguatirica se movimenta em ambientes com luz seis vezes mais fraca que a do limite do ser humano. Bom mesmo seria que a humanidade tivesse uma visão boa dessa para preservar o cerrado, a caatinga, as florestas tropicais, toda a natureza. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária. Para 2013 serão oferecidas 20 vagas distribuídas por áreas de concentração. A prova será realizada no dia 25 de novembro e o valor da inscrição é R$ 160,00. Mais informações pelos telefones 3409-2057 ou 3409-2059. E para os estudantes de veterinária, uma pergunta. Você sabe o que é Medicina Veterinária do Coletivo? Em novembro, a escola realiza uma palestra sobre esse tema. Quem tem mais informações é a repórter Laura Veloso. A palestra acontece nos dias 7, 14 e 28 de novembro. Para falar mais sobre o assunto, estou com a doutora Annalise Bastos. Tudo bem, Annalise? Primeiro me explica o que é Medicina Veterinária do Coletivo. Então, a Medicina Veterinária do Coletivo, ela é uma nova área da Medicina Veterinária e foi considerada como tal por uma associação de veterinários americanos. E tem por objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida dos animais, principalmente cães, gatos e equídeos, que ficam alojados em abrigos por um período de tempo indeterminado. Quando a gente traduz a Medicina Veterinária do Coletivo, o Shelter Medicine, a gente teria a Medicina de Abrigos. E no Brasil, a gente, quando pensa em abrigos, a gente sempre pensa em abrigos locais onde estão alojados animais por alguma entidade de proteção animal. Então, um grupo de pesquisadores que trabalha sobre o assunto ao qual eu me incluo, resolvemos, então, designar a palavra Medicina Veterinária do Coletivo, porque também, além de cuidar dos animais abrigados em locais por instituições de proteção, mas também naqueles locais onde estão os canis, os gatis públicos e também os centros de controle dos zonosos, conhecidos como os CCZs. E por outro motivo também, o coletivo é usado no sentido do conceito de saúde coletiva, onde, além de cuidar da vida dos animais dentro dos abrigos, a gente vai atuar na prevenção do problema, que principalmente são o controle dos zonosos e o abandono, que é o maior problema que leva esses animais para esses abrigos. Qual o objetivo da palestra? Então, essa palestra tem dois objetivos. Primeiro, divulgar essa nova área dentro da escola de veterinária aqui da UFMG e também de outras escolas, principalmente as escolas aqui de Belo Horizonte, a PUC e a FEAD, e chamar o aluno para um curso que vamos ter no primeiro semestre do próximo ano sobre o mesmo assunto, que vai ser um curso com duração de seis meses. Para quem é indicado e quem pode participar? Todos da comunidade da UFMG podem participar, professores, alunos de outras escolas que não há veterinária, mas o foco principal é para o aluno de medicina veterinária. As palestras são gratuitas e vão acontecer aqui na escola. Muito obrigada, doutora! Laura Veloso para o De Olho nos Bichos. No início do nosso programa, falamos da fisioterapia, mas outro tratamento alternativo que está fazendo maior sucesso com a bicharada é a acupuntura. Confira no Você Sabia! Muito parecida com a feita em humanos, a acupuntura em animais também é feita com finíssimas agulhas estérias e descartáveis. Em cães, é indicada principalmente para tratamento de problemas ortopédicos, gástricos, de alergia e de paralisia. Nos equinos, as principais indicações são nos casos de problemas locomotores, dores e diarreia. Lembrando que somente o médico veterinário devidamente qualificado na área de acupuntura veterinária deverá utilizar essas técnicas. A WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal, lançou no Brasil, em maio deste ano, uma competição sobre bem-estar animal. Um grupo da Escola de Veterinária da UFMG está nessa disputa e precisa do seu apoio. Esse prêmio, ele garante esse conhecimento que a gente, muitas vezes, não tem dentro da universidade. Tanto a parte prática, quanto a parte teórica. O nosso grupo, o Boio Risonho, tem conseguido notas bastante expressivas e a gente está com uma expectativa bastante grande em relação a esse concurso. Somos na quinta tarefa, né? Então, essa tarefa era construída de uma das partes, é a criação de uma página no Facebook, onde a gente criou essa página com o intuito de divulgar esses assuntos, artigos, reportagens, temas interessantes ao público sobre o bem-estar animal. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade aqui da TV UFMG, do programa de Olho nos Bichos, e estar convidando a toda a galera aqui da UFMG, seja da veterinária ou de todos os outros cursos, para estarem curtindo a nossa página na internet, que chama Bem-Estar Animal, Sua Ciência. É uma página criada pelo nosso grupo Boi Risonho. Lá você vai encontrar muitas matérias, artigos, reportagens, um conteúdo bastante diversificado, onde você vai poder ter esses conhecimentos desse assunto que vem crescendo muito no nosso mundo atual, que é o bem-estar animal. Então, não deixe de curtir a página no Facebook Bem-Estar Animal, Sua Ciência. Será que você acertou o nosso quiz? Confira a resposta certa! Qual animal tem o menor cérebro? O bicho preguiça possui um cérebro tamanho de um azeitona, levando em consideração as proporções de seu corpo, é um dos animais com o menor cérebro de todo o mundo. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, espero que todos tenham gostado, e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!